Migração? Eu gostaria de fazer uma denúncia de um casamento que acabou de acontecer. Mais intimidade, Ed! Chega mais perto dela, Ed! O nome dele é Edward Talbot e o dela é Sol de Oliveira. Ok. Obrigada. Vamos ver se o vai adiante. Vamos. 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 Amém. Olá, você pode abrir a porta? Cidinha. Obrigada. Vocês podem entrar de novo? Vai de novo. Atenção, atenção. Vem, vem, vem. Muito bem. Eles são muito alegres. Eu fico até tonto. Eles são alegres demais. Parece que eu me sinto em casa, sabe? Parece que eu estou no Brasil. Minhas amigas lindas. Vocês formam um casal tão bonitinho. Pena que não é verdade. Só acha. Ah, eu acho. Parece que foi feito um para o outro. Escuta, eu soube que você vai casar daqui a alguns dias. É casar. Casar só daqui a três anos quando eu me divorciar da Sol. Porque eu tenho uma noiva e nós moramos juntos. Ah, tá. Engraçado isso. Isso lá no México não dava certo não, sabia? Nossa, como é que pode isso ter um noivo para emprestar, para alugar? Vocês são um pouco frios, né? É um negócio, né, Dona Consuelo? É um acordo com vantagens para os dois lados. É. Começa como um negócio. Sabe Deus onde vai parar. Lá no México eu não pegava isso não. Eu, por exemplo, ia ficar totalmente ardida. E lá no México uma pessoa ardida não chora. Saca lá a pistola. A Mi? É. Eu não vi direito, mas parecia ela. Eu achei que ela estava saindo daqui. Não, não pode ser. O Ed falou para mim que não ia contar para ela. Ela nem deve saber que a festa é aqui hoje. Olha, só pode ser que eu tenha me enganado, mas... Que parecia, parecia. Será que ela vai ter coragem de me denunciar? Eu morro de medo. Não, 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 Dini. É claro que eu não vou fazer denúncia nenhuma. Mas é lógico que não. Não sei, não sei. Não consigo entender essa sua opção.